Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Sérgio Amaral Belo Trabalho. Hoje trazemos aqui para vocês verem as tábuas prontas. Olha o trabalho depois de pronto. O outro lado também é lindo, né Sérgio? Também. O tamanho ficou. Um lado liso, só para usar para frios, né? Isso. E o outro para carne. Aham. Ela tem 30. Por vinte. Essa também 30. Abrei um lado liso. Por vinte e um. Olha que linda. Nossa, vamos ver outro lado. Especial. Carimbo do ateliê. Uhum. Que linda ficou. Olha. A pessoa que encomendou vai gostar. E aquilo lá, Sérgio, que tu fez no torno. Aqui temos uma formiga. Ah, olha aí, ó. Fez uma para ver. O Sérgio fez um brinquedo aqui. Uma formiga. Ele fez no torno essa parte de madeira. Que linda que ficou. Aham. Tá aí, nascendo uma formiga. Ah, ficou perfeita. Vamos olhar aqui de cima. Ah, ficou linda. Parabéns. Que linda que ficou. Que linda que ficou. Aqui tem outras peças também. Que ele também já está fazendo no torno. Essa aqui tu já fez dos dois lados, Sérgio? Não, essa tá só a parte do trás. Ah, ele fez. Agora vai colocar no torno. Para fazer a parte de dentro. Ó. Esta aqui lá. Ele já está preparando o torno. Ele está lá no torno. Sim. Ó, tem outra ali. Está passando o que? Seladora? Seladora. Aham. Ele passa a seladora. Passa. Depois ele lustra aqui no torno mesmo, né? Girando. Com o pano. Mais uma peça aí. Ficando bonita. Esse trabalho da madeira aí. Fica lindo. Olha aqui. Olha aqui, gente. Parece os mapas, né? Adoro essa madeira aqui. Deixa o desenho assim. Que madeira é esta, Sérgio? Nogueira. Ah, Nogueira. Pode ver lá. Imita uma noz. Imita não, né? A noz vem com o DNA dela. Está no fim. Ah. A Nogueira. Aqui uma madeira que ele tinha ganhado. Tudo ele reaproveita. Tudo ele reaproveita. E aí. É, né? A noz vem, a Nogueira. Vamos lá.